Oi, gente, eu tô aqui pra me manifestar a respeito de uma matéria que saiu ainda há pouco, que ficou assim, um pouco tenenciosa e tem gente usando de forma errada, interpretando errado, na verdade, não sabe, acho que ler as coisas também da forma que ficou ali, ficou um pouco confusa a informação, né? A minha denúncia, fique bem clara, é contra o meu partido PSC, tá? A informação do Fundo Eleitoral tá aí pra todo mundo ver. Vou deixar o link pra vocês consultarem, pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Que gente ganhou mais que o outro, não sei qual o critério que utilizou, fui atrás de saber porquê, ninguém soube me responder, tanto que por isso eu resolvi expor a situação. Tem frases ali mal interpretadas em momento algum, eu quis parecer que estou dizendo que as pessoas têm, ai, vou botar a boca no trombone porque todo mundo tem alguma coisa pra esconder, não. A gente fala sim porque na política a maioria das pessoas são desse jeito. Os meus colegas de partido, eu não tenho nada contra eles, inclusive foram pegos de surpresa também, eu acho que quem cabe a explicação de como é dividido o nosso fundo é o nosso partido. E outra coisa que não saiu na matéria, tá? Eu tenho a agradecer a majoritária, porque se não fosse a majoritária em nome do Gutierrez Eduardo, eu não teria material pra fazer minha campanha. Tudo que eu tenho hoje na minha campanha é devido a eles. Sou 40 até o final, sinto orgulho de estar desse lado, tá? Pelo menos eu vejo que as nossas palavras não são mal interpretadas e utilizadas de forma equivocada, tá? Então fique bem claro isso, coloque isso na matéria também. Continuo sendo 40, os meninos me ajudam muito. E 40 até o final. A minha indignação é com o meu partido, eu defendo a não candidatura laranja, eu defendo a não venda de votos e é óbvio que eu deveria sim me expor na situação que tá aí pra todo mundo ver. É só você entrar no site do STE que você vai ver o que aconteceu. E inclusive informações de todos os outros partidos também, esse pedaço que tá lá na matéria realmente, mais ou menos com essas palavras que eu quis dizer, tá lá. Qualquer um vocês podem consultar, não é querendo falar mal de alguém, nada do tipo, mas tá lá, gente. Tá lá no site do STF, é só consultar que vocês vão ver. E é isso. Eu não vou me estender muito no assunto, eu acho que pra quem é um bom entendedor, né, um pouquinho de explicação já dá pra entender. Indignação é com o meu partido. Agradeço muito, muito ao Gutierrez Eduardo pelo apoio que eles têm me dado na estrutura. A estrutura que eu recebo e os meus colegas é da majoritária, tá, gente? E é isso. Vou seguir na candidatura sim, vou até o final. E eu só peço pra vocês, que na hora que vocês forem escolher em quem vocês votarem, vocês não votem pela estrutura que a pessoa, a paramentagem que a pessoa tem. Votem pela pessoa que ela é, tá? E uma coisa pra finalizar aqui, pra cortar qualquer coisa que eu ando espalhando por aí já pela internet, pelo grupo de WhatsApp, eu estou com muito orgulho do lado que eu estou, que é o lado do Gutierrez Eduardo. Defendo sim o meu voto feminino. E digo mais, não é só ser mulher pra votar, tem que saber a mulher que você vota, tá, gente? Então é isso. Eu acho que deu pra assunto encerrado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.